Moradores do bairro Xodó Marise, na região norte da capital, fecharam ontem à noite a rua onde uma jovem morreu atropelada na última sexta-feira. Ela estava de moto com uma amiga e as duas foram atingidas por uma picape na contramão. O motorista embriagado fugiu sem prestar socorro. A reportagem é da Eliane Moreira. Um trecho da rua Joaquim Clemente, no bairro Xodó Marise, na região norte de Belo Horizonte, foi fechado por moradores durante o protesto. Eles usaram pedaços de madeira para colocar fogo e impedir o trânsito na via. Com cartazes nas mãos, crianças e adultos pediam justiça pela morte de Larissa Gomes de Assis, de 27 anos. Justiça! 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 Larissa estava na garupa da moto, pilotada por uma amiga, quando o motorista de uma picape invadiu a contramão e atingiu as duas. O protesto foi organizado por amigos e familiares de Larissa, logo depois que eles descobriram que a justiça estipulou uma fiança de 50 salários mínimos para o motorista de 30 anos. A preocupação é de que ele seja solto e o crime fique impune. O motorista da picape estava sozinho e não ficou ferido. Ele tentou fugir do local e por pouco não foi agredido. Ele foi identificado como Marcos Ricardo de Souza, de 30 anos, e se recusou a fazer o teste do bafômetro. O homem acabou autuado em flagrante. Hoje foi ela, amanhã pode ser outro, pode ser um parente meu ou um seu. Então, assim, não tem dinheiro que pague a vida da gente, né? E estamos aí com o apoio da população, o bairro todo está em foco de justiça. Queremos justiça. O acidente foi na noite de sexta-feira. Quem pilotava a moto era Tainá Santos. Ela quebrou as duas pernas e foi levada para o Hospital João XXIII, no centro da capital. Gleison estava no ponto, esperando o ônibus, e viu tudo. As meninas passaram de moto. Eu olhei, que as meninas eram muito bonitas, chamaram a atenção. Na hora que eu olhei, pisquei, o carro veio em alta velocidade, tentou fazer uma ultrapassagem irregular, e bateu de frente as meninas. Polícia militar e corpo de bombeiros acompanharam o protesto. A PM pediu para que as chamas fossem apagadas e uma das pistas liberada. Além de justiça pela morte de Larissa, os moradores pedem ao poder público que um redutor de velocidade seja instalado na rua para evitar novos acidentes. No sábado pela manhã, aconteceu a mesma coisa. Desceu um carro em alta velocidade, subiu no passeio, próximo aos galpões, rodou na pista e continuou subindo com alta velocidade. Então, assim, é uma coisa que está acontecendo todo final de semana. É uma falta de respeito. Os motoristas, quando a gente já sai do portão, eles já estão julgando o carro até em cima da gente. Motoqueiro, principalmente. Eles, parece que a rua é deles.